Pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa E se você tem isso aqui na sua casa, saiba que isso aqui vai te ajudar a acabar com diversas pragas, pessoal É isso mesmo, coxinilhas, pulgões, pequenas lagartas, mata tudo, pessoal, em pouquíssimo tempo aí Então eu vou ensinar aqui pra você como que se usa, qual que é a frequência, por que que funciona E vou mostrar pra vocês o resultado, pra vocês verem como que é incrível, como que é maravilhoso Mas antes de tudo, pessoal, só de deixar uma dica aqui pra vocês O lançamento do Livro do Cantinho de Casa aí vai ser dia 26, no sábado, online, aqui no YouTube, ok? Então independente do país que você tiver aí, você pode participar, muita gente assiste de fora do Brasil Você pode participar e tem a versão, pessoal, digital do Livro do Cantinho de Casa aí Você que tá preocupado, você acha que eu não pensei em você, não? Então, no final do vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição pra você se inscrever e participar do lançamento do livro aí no sábado, beleza? Entendi num vídeo do exterior aí e fiz o teste, agora eu venho trazer os resultados pra vocês aí e vêm pra mostrar Isso aqui, pra quem não conhece, pessoal, é aquele sabonete de mão Ele é muito bom, porque ele não agride demais as suas plantas aí Ele é biodegradável e traz uma eficiência fantástica que eu vou mostrar pra vocês Só que tem que tomar muito cuidado com a forma de aplicação Que eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo da forma correta Aqui, pessoal, eu tenho aqui um recipiente com um litro de água Tá com um litro de água O que você vai usar aí? Você vai usar uma colher de sopa Uma colher de sopa mesmo Ele tem essa aparência meio de gelzinho aqui, ó Você vai misturar Pode misturar bem mesmo Ele não tem nem muita espuma, tá vendo? Mas beleza Pra aplicar, pessoal, você pode usar aí um pulverizador Pode usar o que você quiser Eu até comprei esse material, esse pulverizadorzinho aqui diferente Pois ele agiliza muito o meu trabalho aqui Eu vou mostrar pra vocês Mas você pode aplicar aí da forma que for conveniente pra você, ok? Não precisa usar esse recipiente aqui que eu tô usando, não Só dar uma bombada nele aqui Que ele funciona com pressão Beleza Então vamos lá O que você tem que fazer, pessoal? Pra aplicar Aqui eu tô com o meu pezinho aqui, ó De goiaba Como você tá vendo, ele tá cheio de flores, né? Olha aí pra vocês verem Tem algumas flores aqui, ó Que foram até tacadas por praga, tá vendo? Então esse aqui vai ajudar a reduzir A eliminar E a prevenir Essas pragas também, ó Tem até um casozinho aqui, ó De pulgõezinhos aqui, ó Vou até começar a aplicar por eles Então aqui eu vou aplicar em todas as folhas Olha como é que é rápido Por isso que eu gosto desse pulverizador aqui Ele rende aí muito o meu trabalho É interessante você aplicar embaixo das folhas também, pessoal E o que muita gente não faz Que eu aprendi que é muito bom É aplicar no tronco da sua árvore aí Por quê? Muitas vezes tem alguns bichinhos aí Que eles acabam ficando acomodados nessas áreas também Como você pode ver aqui, ó A aplicação super rápida Ele não afasta aí as abelhas, ó Tá vendo que tem abelha aí Mas ele mata essas pragas De uma forma super eficiente Ô Márcio, eu tenho que fazer essa aplicação de quanto em quanto tempo? Vocês estão vendo que eu estou molhando o tronco também da árvore também Não são só as folhas, não Então, pessoal Você tem que fazer essa aplicação aqui, ó De três em três dias Tá? Pra você ter o máximo de eficiência aí Olha só, meu pé de goiaba é bem grande E eu apliquei bem rápido Graças a esse equipamentozinho aqui Por que que isso funciona, pessoal? Como eu já comentei com vocês O sabão é uma espécie de sal Ele Ele é gerado através de uma reação química Entre uma solução básica Tá? Que é de pH mais alto E uma solução ácida Por isso Ele gera esse tipo de sal como resíduo aí Olha só, pessoal Como aqui meu limãozinho aqui, ó Tava sendo super atacado aí, ó Vou dar o zoom aqui pra vocês E depois que eu fiz o uso aí, ó Ó as coxonilhas aí, ó Mortinhas da arcilva E o limão progredindo Pra você ver que funciona super bem Olha só Outras coxonilhas mortas aqui também, ó É muito eficiente Pessoal, com essa camada que é gerada nas folhas Isso aí não agrada os insetos Como eu falei pra vocês O sabão é uma espécie de sal E como esse aqui é biodegradável Ele não vai prejudicar em nada Isso as plantas, ok? Se você respeitar Essa frequência de uso Que eu ensinei pra vocês aí Então, como eu falei pra vocês Vou deixar aqui o link Na descrição do vídeo Pra você participar do lançamento Do livro do Cantinho de Casa Que vai ser online Aqui no YouTube, tá? Como eu falei Qualquer pessoa de qualquer país Pode participar E o livro, lembrando pra vocês Que tem acesso digital também Então, qualquer pessoa Pode adquirir o livro aí Espero que vocês tenham gostado da dica Todos fiquem com Deus E aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau!